Oi gente, oi gente, oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol Vittan E eu sou o Jonathan Leão Welcome to the United States of America Ai Jesus, eu não acredito, vamos abrir juntos Tô com muita expectativa aqui, esse tirinho na mão, olhando pra tela lá atrás Olha isso Ai que legal Oi gente, oi gente, oi gente Oi gente, oi gente When I amcy You're there with me Your grace alone Can set me free Mais de quatro anos criando conteúdo na internet. Vocês têm noção? São quatro anos da minha vida dedicados ao YouTube. E hoje é um dia muito especial, muito especial mesmo. Eu acabei de ganhar minha placa de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Nossa, gente, nossa família cresceu demais e eu nem acredito. Eu lembro, nossa, do primeiro vídeo aqui do canal, como que foi difícil. Aqui você vai encontrar um pouco de tudo. A gente vai falar sobre dicas gerais e vai dividir um pouquinho mais das nossas experiências. E hoje a gente vai falar daquele tão sonhado pedido de casamento. Eu me sentia muito insegura, com medo do que as pessoas iam falar, porque eu ia me expor, muitas pessoas iam ver, muitas pessoas iam julgar e achar nossa, o que ela quer? Ela só quer aparecer lá naquele YouTube. Não vai dar nada isso aí, daqui a pouco para. E com certeza as pessoas me julgam até hoje. Mas eu dei o primeiro passo e graças a Deus, graças a Deus, eu nem acredito que hoje eu tô gravando esse vídeo. Se eu não tivesse começado lá atrás, talvez eu nem sair aqui, né? Então, caramba. Mas eu sei, tenho certeza que você tem a dúvida aí. Será que vale a pena criar conteúdo na internet? Será que ela ganha bem? Quanto que o YouTube rende pra Carol? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto que eu ganhei até aqui, nesses quatro anos de canal. Vou te mostrar realmente a tela do meu computador, mostrando do início do canal até hoje, pra você aí ver quanto que a gente ganha criando conteúdo aqui no YouTube. Mas antes, como tudo tem um início e eu acabei de falar lá do meu início, do primeiro vídeo, eu preciso te mostrar a minha história. Então, vem aqui, que eu vou te mostrar como foi os primeiros vídeos do canal pra que a gente chegasse até aqui e hoje eu pudesse dividir todos esses ganhos aí de quatro anos de canal. Vamos ver? Bom, então vamos entrar neste canal. Nossa, já tá com 115 mil inscritos. Já cresceu 15 mil inscritos. São 443 vídeos. Ó, isso é um dado importante pra que a gente saiba depois lá, quanto que a gente ganhou, né? Então são 443 vídeos postados no canal. Eu vou pegar aqui os vídeos e eu vou lá no mais antigo pra gente ver junto. Meu Deus, olha esses vídeos, olha essas thumbs, como melhorou o canal, hein? Quando a gente começa com o que a gente tem, nem sempre a gente vai começar já com o melhor vídeo, com o melhor roteiro, com o melhor conteúdo. A gente vai melhorando ao longo do tempo. Então é natural. Então vai sem estar perfeito. Faz do jeito que você achar que você vai dar o primeiro passo e vai funcionar. Dá o seu melhor. Bom, o primeiro vídeo é, inclusive, falando sobre o pedido de casamento do Jonathan pra mim. A gente tá lá no... na academia. Nossa, lá em Viamão. Olha como a gente mudou. A gente era muito novinho. Meu Deus do céu. Cara, esse vídeo aqui, eu tava com muita vergonha e eu lembro que eu pedi pro Jonathan gravar comigo o primeiro vídeo do canal, justamente porque ele é tipo o meu ponto de equilíbrio, a minha segurança, sabe? Então foi muito importante, se vocês forem ver, a maioria dos vídeos no início do canal, dificilmente tinha um vídeo onde eu aparecia sozinha. Ele sempre me acompanhava, então ele foi realmente um parceiro. Ele é um parceiro, né, de vida, mas pra esse início acontecer, realmente, pra mim, estar ali na frente da câmera foi muito difícil. Eu lembro que a gente foi gravar depois esse aqui do Super Carros em Gramado, que é uma loja lá de Gramado. E aí, como não era muito comum esse vídeo aqui, inclusive, como não era muito comum criador de conteúdo lá, naquela época que eu comecei, tá? Eu acho que ainda toca, tá? Mas se você for nessa loja, ainda dá os vídeos do... Esse vídeo aqui na loja. Eles começaram a reproduzir, eles ficaram sabendo que eu tinha feito o vídeo. E olha só que legal, né? E aí eles ficavam reproduzindo o vídeo na própria loja. Então vários inscritos, depois de um tempo, né, quando o canal começou a ter mais pessoas e acompanhando e tal, falaram pra mim que foram na loja, dessa loja que eu mostrei, e tava o meu vídeo passando. Então olha que legal. Caramba. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da loja agora. Ah, dirigir deve ser louco. Mas é uma responsabilidade também, né, galera? Incentive as pessoas. Quando você conhece alguém que faz conteúdo, que tá fazendo algum trabalho, que tem um negócio, enfim, incentive, sabe? Isso foi um incentivo pra mim demais, assim. Fiquei muito feliz. Então faça isso também pelas pessoas, que é tão legal. Quando eu tenho a oportunidade de incentivar alguém, eu sempre faço isso, porque eu lembro como foi importante, como é importante pra mim isso. Enfim, e aí aqui no canal também tem esse vídeo que foi o início da nossa história. Esse vídeo aqui, eu me lembro. Nossa, que assim, ó. Eu tava super envergonhada, porque a gente começou a gravar. Eu tava até no aeroporto, tava na rua, né? Esse vídeo ia falando sobre a viagem do Brasil pros Estados Unidos, como que foi tudo. E se você presta atenção, o jeito que eu falo também... Mudou um pouco, né? Mas é engraçado ver o nosso crescimento, né? Depois do primeiro passo, a gente foi morar no nosso primeiro apartamento aqui nos Estados Unidos. Então chegamos aqui, fomos pro nosso primeiro apartamento. Eu mostrei, dividi tudo aqui. E ali começaram mais conteúdos, né, de valor. Principalmente pra quem queria ter uma experiência fora do Brasil. Pra quem queria aprender um pouco mais sobre a vida fora. Eu comecei a dividir mais coisas, aprender mais, dividir com os meus erros, os meus acertos. E vocês acompanharam tudo isso. Depois também a gente começou a dividir as nossas experiências de viagem. A gente passou também por um período muito difícil aqui fora. Muito difícil mesmo. E isso na época me ajudou muito, porque não fazia sentido dividir as partes mais difíceis. Porque também a gente tinha família no Brasil, eles iam ficar preocupados com a gente. Então acabou que eu foquei muito na maioria da parte difícil aqui, na parte boa. E isso por muito tempo me sustentou, mas de forma positiva pra eu conseguir passar por todo esse período. Mas eu e o Jonathan, a gente passou por muitos perrengues. Eu dividi inclusive um deles que mexeu muito comigo. Tem vídeo aqui também, nossa, como eu sofri nesse vídeo. Que era eu falando sobre a nossa experiência depois que o Jonathan foi parar no hospital. Foi muito difícil aquela época. Depois disso a gente se ausentou por um tempo, porque a gente foi morar num carro. Aqui nos Estados Unidos a gente passou um longo período morando dentro de um carro. Foi muito difícil. Muitos de vocês me perguntavam o que tinha acontecido. Afinal de contas, a gente dividia a nossa vida aqui no canal. E do nada eu dei uma sumida. Muitos de vocês falavam, Carol, esqueceu o canal. E na verdade, gente, era porque realmente estava muito difícil. A gente começou então, no tempo mais off daqui, a focar na nossa vida profissional. Encontramos o marketing digital. Voltamos pro Brasil até isso. Ninguém entendeu nada. Como assim? A nossa vida foi transformada. E tudo isso está aqui no canal. Ela é muito acelerada. Eu acho que isso é o normal de muitas mulheres. Eu estou com olheiras. Olha que eu olho minhas olheiras, amor. Horrível, né? A gente está levando um carrinho aqui cheio de coisas que eu vou mostrar pra vocês. Tudo que a gente comprou, tudo que a gente está levando e quanto que vamos pagar. Estou andando aqui com um produtorzinho celular, porque estamos na Flórida, né, galera? Está congelando. Está congelando. Está com os pelinhos. Isso é muito legal. Vocês estão preparados pra isso? Olha aqui. Mas ainda assim, eu sou muito grata, porque mesmo depois de tantas mudanças, depois de ter subido, voltado, melhorado, né? E boa parte dessa mudança, principalmente financeira, eu vou te contar se o YouTube foi ou não um divisor de águas aí. Mas também tem outro ponto, que não é só o financeiro, que é, afinal de contas, 100 mil inscritos mudam o quê na vida de um produtor de conteúdo? Eu vou te mostrar, então, algumas dessas mudanças. O que gera na vida de um criador de conteúdo bater 100 mil inscritos no canal? Eu nem acredito que eu vou gravar esse vídeo. Sério, de verdade. Estarei tanto por esse momento. Hoje é dia 3 de setembro. Agora são 11h50. Eu tô aqui na empresa, e agora eu tava pesquisando no YouTube como que eu faço pra pedir solicitar a placa no YouTube. E aí eu vi também na minha pesquisa, porque assim, como é a primeira vez, né? Eu não faço ideia, nem sei nem por onde começar. Então o que eu vi? Eu fui pesquisar no YouTube, né? Porque é o negócio mais lógico a fazer. E aí achei uns criadores de conteúdo explicando como. Num deles eu encontrei um link até, se esse vídeo de repente for te ajudar aí, e você também está com 100 mil inscritos no seu canal. E se quiser solicitar, eu vou deixar o link e o crédito, claro, pra essa pessoa, pra esse produtor, porque ele me ajudou muito agora. E aí ele deixou um link, que eu vou entrar agora com vocês, pra ver como que faz. Porque a princípio, esse link, a gente precisa seguir os passos. Já faz alguns dias que eu bati esse número. Ai, gente, nossa família tá crescendo, que legal! E aí eu esperei um pouco, como ele falou no vídeo, que era pra esperar, porque parece que demora um certo tempo lá de processamento no YouTube. E agora eu vou ver se já tá disponível o tópicozinho que tem que aparecer ali como disponível, pra eu solicitar o selo. Porque assim, ó, quando você bate, assim, os inscritos, além da plaquinha, você ganha um selinho azul de verificado, sabe? Vamos lá fazer tudo isso, vamos ver como vai ser. A princípio, o negocinho da placa é pra aparecer no meu painel aqui do canal. Ainda não apareceu. Então, agora vai ser, tipo, a parte 1 do construindo a história pra solicitar a bendita placa. Mas, sério, é o primeiro passo e eu tô muito animada. Vamos ver como é que vai ser. Já tô aqui com o meu painel aberto. Tava futricando aqui pra ver se não aparecia e tal, mas ainda não apareceu. Ainda aqui, ó, tá, ó, 75 mil inscritos. Então, tipo, aqui no YouTube, olha só, pessoal, pra você ter uma noção. Aqui no YouTube, aqui tá escrito 75 mil, mas eu já tô com 114 mil inscritos. Então, assim, não atualizou o real, né? Mas, vamos lá no link que eu falei. É esse aqui, ó, esse é o link. E aí, a princípio, é pra colocar, ó, isso aqui não tava aparecendo pra mim, ó. Tá vendo? Inscreva-se, não tava aparecendo. Isso aqui tinha que aparecer, então agora eu acho que eu já vou conseguir, vamos ver. Inclusive, ó, amor, esse é o momento. Vou solicitar o verificado. Ai, meu Deus, o Jonathan tá saindo do meu ladinho. Então, vamos viver esse momento comigo. Ó, aqui parece que eu tenho que colocar o nome do meu canal. E aqui, eu tenho que colocar o ID. Como eu não sei se é bom eu expor o meu ID, eu vou colocar aqui e já volto. E aí, agora, a gente vai colocar em enviar, ó. Seu e-mail foi enviado. Ai, meu Deus! E o Jonathan tá aqui. Eu estou ao vivo. Sério? Só que a Carol está fazendo uma gravação com o YouTube dela. Olha só. Olha ele ali, ao vivo. Deixa eu ver essa telinha. Deixa eu ver essa telinha. Ó, o Jonathan tá ao vivo. Estou ao vivo. Oh, meu Deus. Mostrando pra galera que a Carol está solicitando aqui agora a verificação do YouTube. Isso mesmo. Inclusive, vocês vão aparecer aqui no vídeo do YouTube, ó. Ó, viu? Verdade. Seu e-mail foi enviado, agradecemos por concluir a inscrição pra verificação de canal. Você receberá um e-mail de confirmação em breve. Nas próximas semanas, analisaremos as informações fornecidas e entraremos em contato. Agora, fica eu e a minha ansiedade aqui, aguardando o bendito e-mail. Quando aparecer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu quero mostrar como que foi, afinal de contas, nós chegamos aqui juntos, não é mesmo? Passamos por tantas coisas, tantas histórias aqui. E, enfim, não vou nem falar muito agora, porque esse não é o momento. Mas, daqui a pouquinho, eu volto pra mostrar o e-mail. E a continuidade, também, quando aparecer, eu escrevo assim, enfim, não sei o que vai aparecer lá no canal, pra eu solicitar a placa. Eu volto e mostro. Então, até daqui a pouco. Voltei mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia demorar pra receber, mas, na verdade, eu já recebi um e-mail aqui, ó. Nós recebemos a sua aplicação pra verificação do canal. E aí, agora, eu acho que é só aguardar mesmo. Ó, eles retornarão com uma decisão. Ai, meu Deus. Vamos ver quanto tempo demora. Foi bem rapidinho. Esse e-mail aqui foi, acho que, quase que instantâneo. Aí, hoje é dia 3 de setembro. Então, veremos quanto tempo que a gente demora pra ter um veredito. Agora é só aguardar. Vamos ver. Ai, meu Deus, que ansiedade. Já tô nervosa, já. Eu acabei de, tipo, voltar. Eu tava em outra sala. Voltei aqui pra minha. E recebi um e-mail. Sério, é o mesmo dia, só que agora é meio-dia e 36. Meu Deus. Olha, vivam comigo esse momento. Olha aqui o que chegou. Meu Deus, já vou botar estrelinha aqui no e-mail. Olha aqui. Olá, agradecemos sua paciente. Enquanto analisamos sua solicitação, verificamos seu YouTube. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aprovado. Aprovado. Agora, será? Oh, meu Deus. Olha aqui. Primeira etapa concluída com sucesso. Ai, meu Deus. Agora o próximo passo vai ser a placa. Meu Deus do céu. Que legal. Olha só. Eu tava aqui nessa sala, ó. Inclusive. Deixa eu te falar uma coisa, rapidão. Eu tenho um selinho de verificado no YouTube. também. Que toque. Que toque. Que toque. Aqui, ó. Editor de quase todos os vídeos deste canal. É, que tá aumentando aqui, viu? Olha só. Tá aumentando. Vai ser a milhão. Inclusive, olha só que sala mais linda. Eu não sei pra onde que vai esse vídeo, mas deve ser pro YouTube. Já se inscreve aqui pra poder ajudar a fazer parte da placa de um milhão. Então, você vai fazer parte disso. Ô, louco. Isso aí. Que legal, gente. Que legal. Eu literalmente saí dessa sala aqui e vim pra essa aqui. Foi o tempo de receber o meu e-mail. Vocês se não são. Foi muito rápido. Ai, que legal. Que legal. Agora a gente tá aguardando aquele momento em que vai aparecer um negocinho ali. Que eu não sei muito bem como vai ser, mas vai acontecer. Pra solicitar a plaquinha. Ai, gente. Que legal. Que legal. Meu Deus do céu. Então, até daqui a pouco. Vai que vai ser rápido também. Já pensou se bem hoje? Não vou nem me iludir com essa possibilidade, né? Mas, ai, é bom demais. Que legal. E aí, você viu como que foi a minha trajetória até aqui. Como que a gente solicitou o selo, a placa. Mas, então, vem ver quanto que eu ganhei. Se vale a pena ou não criar conteúdo aqui na internet, né? Eu vou lá abrir meu YouTube Studio pra mostrar realmente. Inclusive, ele não tá nem atualizado. Aqui tá mostrando 75 mil inscritos. A gente tá com 115. Ele não atualiza tanto em tempo real. Ó, e aqui já tem uma receita estimada. Tá vendo? 148 dólares com 22 centos. É, galera. Ó, e aqui pra gente mostrar, ó, os sete últimos dias. 10 dólares com 22 centos. Vocês viram ali uma receita estimada. Mas, a verdade é que nos últimos sete dias eu ganhei 10 dólares e 22 centos. Aqui no YouTube a gente também tem como filtrar todo o período. E é isso que eu vou mostrar pra você agora. Bom, então a receita estimada nesses quatro anos criando conteúdo na internet foi de 4.540 dólares com 4 centos. Não esqueçamos os 4 centos. Pra você ter noção, é uma coisa que dá mais ou menos, é equivalente a mais de 1.000 dólares por ano. Quatro anos, deu 4.000 dólares. Gente, é muito louco, é muito pouco. Ao meu ver, é muito pouco isso. Pra você ter noção em real, dá pouco mais. Deixa eu ver. 4.540 com 4 centos vezes, vamos lá, 5.0. Dá pouco mais de 22.700 reais em quatro anos. Claro que tem a variação do dólar, pode dar um pouco mais até. Mas 22.000 em quatro anos, gente, é muito pouco. Claro que assim, talvez olhando esse montante você fique, nossa, mas é 22.000. Mas, gente, pensa que uma pessoa que quer viver da internet, ela não consegue sustentar 4.500. Dá pra sustentar um mês aqui na Flórida, vai. E assim, você enxugando seus gastos. É muito pouco pra um criador de conteúdo, vocês não tem noção. Às vezes as pessoas acham assim, ó. Ah, mas é só postar um vídeo e ganhar dinheiro. Não, tem que fazer isso muito por amor. Porque isso aqui não sustenta. Entende? Vocês não tem noção o tanto de tempo pra editar um vídeo. Eu lembro que no início do canal, eu levava um dia quase, no início, né? Quando eu não tinha muita experiência. Com o tempo, esse número, esse tempo de edição, ele diminui um pouco. Mas ainda assim, você tem que ficar buscando melhores recursos, melhores temas. Você tem a parte da pesquisa pra fazer o roteiro. Você tem a captação. Então você vai ter que parar mais um tempo pra gravar. Vai ter erro. Você vai ter a parte da edição, criação de thumb. Análise de métricas do canal. É muita coisa que envolve um trabalho de verdade. E esse valor é muito baixo. Se você for parar pra pensar que, principalmente quem mora aqui, no meu caso, né? Gasta em dólar. Então é muito pouco. Eu tô abrindo isso por quê, né? Pra você ter uma noção de que, realmente, não é que eu não acho que vale a pena criar. Mas eu acho que o dinheiro, ele não pode ser o principal motivo de você criar um canal no YouTube. Sendo bem sincera. Era óbvio que isso vai variar também do tema e do tipo de conteúdo que você cria. Esse valor, ele muda de acordo com o tema, porque você pode receber mais se o seu conteúdo for, por exemplo, de economia, de finanças. Você vai ter um CPM que vai custar mais, que vai valer mais, na verdade. Seu conteúdo tem um valor diferente, porque, enfim, tem toda uma questão de publicidade e tal. Tipo de publicidade que vai pra esses tipos de vídeo. Mas eu tô abrindo isso porque você precisa fazer por amor. Hoje eu faço canal, crio esses conteúdos totalmente por amor, porque eu amo estar aqui, falar com vocês, dividir minhas experiências, aprender com vocês, ensinar também um pouco. Mas o fato é que é por amor, 100% por amor. Claro que existe um outro lado. Você criando a sua audiência, existem outras formas de você ganhar dinheiro com a internet. Óbvio. Você pode ganhar através de publicidades, de parcerias, enfim. Existem N caminhos pra criadores de conteúdo e eu acho que você já deve até saber disso, né? Mas existe sim outras formas de ganho, mas eu tô mostrando aqui realmente o que a plataforma te dá de dinheiro, tá? Óbvio que existem outros caminhos e com o tempo e com o seu crescimento vai aparecendo novas oportunidades. Mas eu tô aqui só pra te mostrar que o dinheiro do YouTube, o valor que você ganha com essa plataforma, ela não pode ser o objetivo final, principal da sua jornada aqui no YouTube. Precisa ser algo mais. E se passaram alguns dias, hoje já é 7 de setembro e adivinha quem recebeu aquele e-mail tão esperado do YouTube? Eu, claro, né? Bora lá ver como que funciona tudo. Vou virar a câmera pra mostrar. Vamos solicitar a nossa placa. Então eu vou ler esse texto, tá escrito assim. Oi Carolina, você conseguiu. Seu esforço valeu a pena. Agora você tem a qualificação necessária pra receber o prêmio pra criadores. Alcançar esse marco não é uma tarefa fácil. Isso é algo pra se orgulhar. Agora é só resgatar o seu prêmio e partir pra comemoração. Pra isso, é só seguir tais etapas. Aí eles mandaram... É que eu não vou mostrar, porque eu tenho um pouco de medo de mostrar esses códigos aqui do canal. Mas eles me mandaram um link que eu tenho que acessar e colocar um código específico do meu canal. E aí digitar o nome do canal pra envio das informações. Pra envio. É isso, eu acho que é isso. Enfim, vou entrar aqui. Ó, aquele e-mail ele joga pra essa telinha aqui. E aí agora eu vou digitar o meu código aqui. Mas olha só. Eu vou ter uma dessas. Gente, eu não acredito nisso. Tem que mostrar. Olha só que legal. Olha só. A gente digita o nosso nome aqui. O nome que a gente quer na plaquinha. E vem o preview. Eu quero ir no botão. E aqui tem a foto da placa. Tipo. Ó. Aqui no caso você, né? Meu nome. E como ela vai vir. Ai, que legal. Eu acho que deu certo. Deu certo. Deu certo. Acabamos oficialmente de fazer um pedido da nossa placa. Aqui do canal de... Hoje eu ia falar um milhão. Eita. Tô profetizando, hein? De 100 mil inscritos. Gente, vocês tem noção? Eu não tenho noção. Eu fico pensando, caramba. Pra muitas pessoas é só um número. Mas eu penso que são 100 mil pessoas aqui. Isso é tão insano. Eu comecei com zero. Mas enfim. Eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver com a plaquinha no futuro. Então, até o futuro. Olha isso. Placa do YouTube. Eu não vou me aguentar. Eu vou ter que abrir agora. Não tô nem... Não tava nem preparada. Olha a minha cara. Mas vai ter que ser agora. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. E agora chegou o nosso momento. Vamos abrir juntos essa placa. Porque essa placa é nossa. Olha só que lindo. Já vem numa... Numa caixinha preta. E assim, ó... Esse momento aqui... Vocês não têm ideia o quanto eu sonhei com ele. Ele foi tão difícil. Quando a gente veio pros Estados Unidos... Na verdade, foi antes de vir pros Estados Unidos. Eu tava lá no Brasil ainda. Acho que eu fiz uns dois vídeos, né amor? O Jonathan tá gravando atrás pra mim. Mas acho que eu fiz uns dois vídeos antes de vir. E a gente passou praticamente a nossa vida inteira aqui nos Estados Unidos. Todo esse período registrando memórias pra vocês. E pra gente também, né? Mas isso aqui pra mim é uma realização que assim... Ai meu Deus! Que vocês não têm noção. Eu não acreditava em mim, na verdade. Quando eu abri o canal... Quando eu comecei o canal. Foi muito por conta do Jonathan que tá segurando o celular agora. Porque eu nunca acreditei muito em mim, assim, sabe? Na verdade, isso é um problema que eu tenho desde muito nova, assim. Então eu sempre me desqualificava, sempre encontrava valor nas outras pessoas e não em mim. E quando eu comecei o canal, foi uma aposta em mim, de uma certa forma. Por causa do meu marido que ficava me incentivando e falava pra mim... Carol, vai! Começa a gravar! Não espere o momento certo! Não espere o melhor momento! E eu fiz isso, sabe? E hoje, tem essa placa aqui nas minhas mãos. É tipo uma validação do que o meu marido falava pra mim, sabe? Então, que bom que eu comecei sem ter muito. Que bom que eu comecei pegando o celular e eu ainda tô no início. Eu sempre considero isso, mas hoje nós somos 100 mil pessoas. Vocês têm noção? Eu não sei nem quanto é 100 mil pessoas em um lugar. Mas, ai, desculpa, não tem como eu não chorar. Mas olha só, vamos abrir essa caixa. Nem eu tô chorando aqui enquanto... É porque tu sabe que a gente só chegou aqui porque tu me incentivou muito no início. Mas é mérito teu. Porque tu é esse cara que me incentiva, que acredita em mim. Obrigada, amor. Mas é mérito teu. É mérito teu. Total. Obrigada. Total. Parabéns. Obrigada. Linda. Ai, Jesus, eu não acredito. Vamos abrir juntos. Ai, tem cartinha. Ai, que legal. Em inglês. É, agora a gente vê se os alunos de inglês estão dando certo, né? Legal. Ó, você lembra do seu primeiro inscrito? Mas, ai, olha aqui, amor. Tira, tira, tira. Ai, meu Deus. Que lindo. Ai, que legal. Que lindo. Que toque. Carolina Pitã. Olha isso, olha isso. Passou seus 100 mil inscritos. Já dá o like aí, já dá o like. Ajuda o canal. Ai, obrigada, Deus. Não, obrigada, amor. Olha isso, que top. Gente, sério, de verdade. Eu tô muito feliz de receber... Olha, eu queria estar bonita fazendo esse vídeo, mas não tem como. Mas eu tô muito feliz de ter recebido essa plaquinha. Feliz da Carol ter começado lá atrás, ter acreditado de uma certa forma no que o marido dela falava pra ela. Que bom que eu comecei. E se vocês, assim, sem vontade de começar também a fazer conteúdo na internet, ou começar um novo projeto na vida de vocês, vocês não sabem se vai dar muito certo, não acreditam também em vocês, não se sabotem, não façam isso com vocês. Talvez tenham 100 mil pessoas esperando só pra você abrir sua boca. 100 mil é mais do que muito estádio de futebol. É, né? E assim, dê o seu primeiro passo, ainda que não seja o melhor momento, ainda que você ache que você não tá preparada ainda. Eu ainda me sinto assim todos os dias, quando eu começo algo novo, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu começo a pesquisar sobre algum tema pra trazer aqui pro canal pra vocês. Eu nunca acho que eu sou a melhor, mas pelo menos eu tô em movimento, tô tentando melhorar cada dia. Espero de verdade que você comece também, dê o seu primeiro passo, que você tenha Jonathan na sua vida pra impulsionar você cada dia mais. E se não tiver, seja o seu próprio impulsionador, porque a gente precisa acreditar mais em nós mesmos e com certeza essa placa aqui pra mim é muito mais do que um material. São 100 mil pessoas aqui acompanhando esses vídeos e de alguma forma sendo transformadas e me transformando também em alguém melhor. E muito obrigada por estar aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, pra essa família crescer ainda mais. E isso aqui tudo... Pra que isso chegue... Ah, é, agora a gente tem novas metas, né? Temos novas metas. Tô só dociosa, estou sendo bem dociosa. Obrigada, amor. Obrigada por me incentivar. Obrigada por gravar vídeos aqui pra mim também. E a próxima é a tua. Amei. A próxima é a tua, porque ele também tem canal, inclusive, ó. Se você ainda não é inscrito no canal do Jonathan... É o meu chão, o momento do meu chão, tem que utilizar, né? Já corre lá, já se inscreve. Ele traz muitos vídeos incríveis sobre vida empreendedora, sobre desafios, como ganhar em dólar de qualquer lugar do mundo e muito mais, não é mesmo? Business em business. Você ensina o quê? Ganhar, investir e multiplicar em dólar. Em dólar, é isso mesmo. Então já corre lá e já se inscreve no canal dele também, porque a próxima plaquinha aqui... Eu não tenho dúvida que vai vir inscrito Jonathan Leão. Amém. Que demais. E é isso! Esse vídeo, sem dúvida, vai ser um dos mais especiais aqui do canal, porque foi desde o início lá, né? Contando pra vocês como que a gente chegou aos 100 mil inscritos, mostrando ali os momentos. São momentos que vão ficar pra sempre no meu coração, sem dúvida. Eu vou guardar com muito carinho esses registros e fico feliz de criar mais essa memória aqui no YouTube. E agora, meus amigos, minha família, meus 100 mil inscritos. Sem dúvida, esse foi mais um impulsionador. Eu senti ainda mais vontade de continuar, porque eu nunca achei... Quer dizer, eu achava que eu chegaria até aqui, mas sem achar, sem acreditar tanto, sabe? Então, meu Deus, nós chegamos até aqui. Que incrível! Espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho desse registro, dessa história, né? Sem dúvida, é só mais um capítulo da nossa história juntos. E é isso! Eu vou ficando por aqui, muito feliz, com a cara toda lavada aqui. Mas é isso! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Uro!